Aqui no YouTube brasileiro, a gente tem um YouTuber chamado Gustavo Pinheiro. Volte-me e ele comenta aqui nos vídeos, eu gosto bastante do Stacks, inclusive um grande salve aí pro Stacks, maior amante de fuscas do YouTube brasileiro. E basicamente, né, ele faz um conteúdo bem narrativo, ele faz um conteúdo onde ele explora muito bem os temas ali, fala sobre vírus, fala sobre deep web, fala sobre crimes muitas vezes. Ele faz um conteúdo bem interessante, bem editado, que prende bastante a atenção. Eu lembro que antigamente a galera zoava ele falando que ele era o Whindersson Nunes da Deep Web e coisa do tipo, né? E ele viralizou várias vezes, ele tem uns conteúdos muito bons mesmo. Mas, recentemente, eu vi um comentário no Twitter, e é sempre o Twitter, né? É incrível, o Twitter literalmente tira o que é pior da gente. Foi um comentário onde o cara pegava e criticava o Gustavo, falando que o Gustavo teria... Na verdade, não foi bem nenhuma crítica, foi mais um... Aquele cheat post, sabe? Bem agressivo, sabe? Aquele cara que pega e te ofende, ofende a sua condição, ofende a sua família, xinga todo mundo, te deseja o mal, mas é meme, é brincadeira, é pra dar risada. Se você reclama de alguém ter dado um soco na sua cara, é porque você não tem senso de humor. Então tem muitas páginas no Twitter que fazem esse tipo de conteúdo, que fazem esse tipo de piada. E eu não tô aqui pra ser também o mestre julgador e falar que tá certo ou errado. Mas é óbvio que em alguns casos, esses caras, eles não têm a mínima noção do que eles estão falando pra outras pessoas. Porque uma coisa é você falar de um criador de conteúdo, outra coisa é você falar da pessoa que tá por trás daquele canal. Porque tem pessoas que estão fazendo conteúdo, estão vivendo suas vidas, muitas vezes estão passando por situações difíceis, e isso se reflete nos nossos conteúdos, se reflete nos nossos vídeos, se reflete na forma que a gente conversa, sabe? E o que aconteceu foi que ele basicamente pegou um vídeo que o Gustavo fez falando sobre o Nicocado Avocado, que é um dos delírios coletivos da internet, né? Um cara que basicamente fica fazendo... Eu esqueci qual é o nome do negócio que é... É bang alguma coisa, eu esqueci o nome mesmo, se você sabe o nome escreve aqui, mas é basicamente esses vídeos que o cara come um monte de porcaria, engorda pra caramba e tal. E aí muita gente falava que o Nicocado tava se alimentando mal demais, tava engordando demais, tava fazendo um monte de coisa ruim, que ele ia acabar falecendo se ele continuasse, e o Gustavo fez um vídeo sobre o Nicocado Avocado também. E aí o cara pegou e colocou o Gustavo antigo, né? Quando ele era magro, e colocou comparando com o Gustavo gordo, como se o Gustavo fosse hipócrita, ou ele tivesse seguindo o mesmo caso do Nicocado Avocado, sabe? Pra quem não conhece o Gustavo, vai ser simplesmente mais uma vez um canal de opinião sendo hipócrita, que é algo que a gente tem visto o tempo inteiro na internet. Só que pra quem conhece o Gustavo, fica muito chateado com esse tipo de coisa, porque você sabe da trajetória do conteúdo que ele faz, do respeito que ele tem pelo conteúdo que ele tem, e principalmente pelo que ele passou nos últimos tempos. Sinceramente, Clã, é muito ruim quando você faz um conteúdo e você pensa, pô, eu fiz um erro aqui, mas sei lá, eu acho que as pessoas vão notar e elas vão relevar. Mas as pessoas, elas passam por esse erro, e a culpa não é daquele erro, não, das pessoas não gostarem de você. Elas vão atacar você por você gordo, coisa do tipo. Sério, sem meme, a maior parte dos... Eu já comentei isso algumas vezes, inclusive, eu criei altos filtros aqui no meu canal pra bloquear esse tipo de coisa, mas é isso sempre. A maior parte das pessoas que vai te ofender, elas não vão falar, ah, você joga LOL. Tá, muitas pessoas falam pra mim isso, mas mesmo assim, a maior parte dos comentários que eu recebo me ofendendo é sempre isso, falando que eu sou gordo, falando que eu vou morrer amanhã, falando que eu sou doente. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre como é essa situação, como é desconfortável isso, muitas vezes, porque você sente que você... É como se você não fosse bom, sabe, o suficiente pra você ser criticado pelo que você tá falando. Às vezes eu quero pegar e trazer uma discussão, eu quero trazer um contraponto pras pessoas, e a primeira coisa que eu recebo é, ah, você é gordo, sabe? Tipo, em vez das pessoas discutirem, falarem, ah, não, eu realmente acho que você tá certo sobre esse ponto, ou você tá errado, quando você fala mal do pessoal aí que é redpill e tal, por causa disso, disso, não, não, não. É sempre, ah, esse gordão aí, não sei o quê, não fica pega-mulher, coisa do tipo. É os comentários escrotos que eu recebo desse tipo de coisa o tempo todo, infelizmente, sabe? E é meio triste quando você é simplesmente reduzido a isso. Dá vontade de simplesmente tirar a câmera completamente e só utilizar um personagem, ou utilizar só algum 2D com gameplay de fundo, e aí foda-se, entendeu? Dá vontade de verdade de fazer esse tipo de coisa, porque a gente se sente mal de verdade. Quando você pensa que mesmo que seja pra te atacar, a pessoa vai simplesmente achar que não é válido o suficiente porque você é gordo, entendeu? Como se mesmo pra te odiar, a pessoa não conseguisse porque você é gordo, ela tivesse que apontar isso pra você o tempo inteiro. E elas acham que isso é ofensivo. Na verdade, não é ofensivo, pra mim, pelo menos, e pra muita gente, porque essas pessoas já estão tão acostumadas a serem gordas e receber esse tipo de comentário, que não faz diferença, né? Mas é muito triste quando você sente que você não é bem-vindo em algum lugar, sabe? Eu acho que esse é o pior. É quando você, tipo, entra num grupo ou entra no... Já aconteceu de eu entrar no trem ou no ônibus e as pessoas me julgarem mal, porque tem aquele pensamento que o gordo é sujo, o gordo é nojento, meu Deus, o gordo é ceboso, ah, eu quero esse cara perto de mim, não. Então, acontece esse tipo de coisa, aquele sentimento de você não é bem-vindo nessa festa, você não é bem-vindo no grupo de amigos, você não é bem-vindo nesse lugar, você não é bem-vindo nesse avião, você não é bem-vindo nesses ambientes, sabe? Você não é bem-vindo na internet porque você é gordo. Se você fosse magro e loiro, os olhos azuis, você já estava com 3 milhões de inscritos, mas você não é, então você não é bem-vindo, sabe? E ser gordo é uma questão de alimentação, óbvio, né? Então, se eu pegar e me alimentar diferente, obviamente eu vou emagrecer. Só que aí tem aquelas limitações mentais. No meu caso, eu tenho muitas limitações mentais que me impedem. E até eu falar pra vocês, eu acho injusto pra caramba essas coisas, sabe? Porque é complicado, porque mesmo quando você vai buscar ajuda médica, às vezes você não recebe o atendimento que você merece. Eu, por exemplo, ano passado, eu passei por uma situação complicada. Eu emagreci 30 quilos, assim, muito rápido. Em alguns meses, eu emagreci 30 quilos. Só que aí, eu perdi a estabilidade na minha coluna. E como eu tenho a área de disco, eu comecei a sentir muita dor. Então, eu não conseguia nem sentar no computador e ficar muito tempo trabalhando. Então, ano passado, foi muito difícil pra mim nesse aspecto, porque eu sentia muita dor. Eu sentava no computador e, tipo, 20 minutos, eu sentia dor. E eu não sabia porque eu tava tendo isso, entendeu? E os médicos não souberam me apontar isso. A resposta é aquela básica, né? Você tá assim porque você tá gordo. É por isso que você sente essa dor. Mas eu perdi tanto quilo que isso desestabilizou os meus ossos. Demorou um tempo até estabilizar de novo. Agora, ó, eu tô mantendo o meu peso no 130. Já vai fazer aí desde o final do ano passado. Tô mantendo 130 e deu um tempo pra estabilizar essas coisas. E agora, mano, estou conseguindo sentar novamente. Estou conseguindo andar novamente. Está bem a minha questão de saúde nesse ponto. Só que agora eu tenho que continuar fazendo o meu passo a passo pra emagrecer. E é muito triste você sentir que você tá emagrecendo e que as pessoas estão te tratando melhor, sabe? Porque não é isso que a gente quer. A gente só quer ser respeitado pelo que a gente é, sabe? Não pelo que a gente aparenta ser. E o Gustavo, nos casos, né? Ele passou por problemas. Todo mundo passa por problemas. Quando eu tava na pandemia, eu engordei 30 quilos. Eu tava com 130... Tava com 127, na verdade, quando começou a pandemia. Tava passando por um processo de emagrecimento também. E aí, mano, a pandemia me despirocou completamente. Até agora, eu ainda tenho sentido problemas em relação a isso, entendeu? Eu tenho feito terapia. E cheguei à conclusão de que eu não vou me curar da pandemia se eu continuar vivendo a vida que eu tô vivendo agora. Porque ainda não deu tempo de sarar as feridas que foram causadas pela pandemia, entendeu? E trabalhar na internet, muitas vezes, deixa essas feridas abertas, sabe? Então, eu tô precisando tirar um tempo, assim, uns seis meses longe da internet pra refletir melhor a minha vida, as coisas que eu faço, pra sarar essas feridas, pra conseguir ser funcional de novo, sabe? Porque, tipo, eu tenho tendência a não ser funcional, sabe? Eu tenho depressão, eu tenho TDAH também, eu sou neurodivergente, né? Então, eu tenho várias questões aí que podem fazer com que eu deixe de ser funcional, que eu deixe de conseguir fazer as coisas. E estou passando por uma situação mais ou menos assim. Então, eu preciso tirar um tempo pra lamber essas feridas que foram causadas, refletir sobre elas e enterrar elas de vez. Mas, infelizmente, né? Não é todo mundo que tem essa concepção, que tem um terapeuta, que busca esse tipo de coisa. Pra mim, é muito ruim dar o primeiro passo, inclusive, sabe? É muito ruim dar esse primeiro passo de buscar ajuda, se mostrar numa situação de fragilidade, coisa do tipo, porque você se sente um peso, porque você foi tratado como um peso pela sua vida toda. Porque é isso que você é, né? Quando você é gordo, você é um peso. E as pessoas ficarem atacando o Gustavo, falando merda pra ele, fazendo meme, como se fosse engraçado e coisa do tipo. E é aquilo, né? Muitas vezes, é uma pessoa que é rejeitada e ela quer rejeitar os outros porque ela é rejeitada. Esse é o sentimento mais absurdo que a gente pode sentir. Mas, acredite, é o sentimento mais comum que tem. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso e vou citar novamente ele aqui que é o Paulo Freire. O Paulo Freire diz uma frase que você pode ler em mangá até. Vai ter mangá que vai colocar essa frase. Se a educação não é libertadora, então o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, se a pessoa está num ambiente tóxico, ela vive esse ambiente, o sonho dela não é ela se curar desse ambiente, não é ela ser aceita nesse ambiente, é ela oprimir outras pessoas que passam por situações como a dela ou replicar essas opressões em pessoas que são piores do que ela. Então, isso vai acontecer na internet porque a gente dá espaço para essas pessoas surgirem, crescerem e elas existem, elas fazem parte. Mas, precisamos mais empatia, precisamos mais respeito, precisamos discutir mais esse tipo de coisa para entender quão danoso pode ser esse tipo de coisa para um ser humano. E no caso do Gustavo, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, uma das melhores pessoas que eu pude conhecer aqui na internet, que faz um conteúdo incrível e maravilhoso também. eu espero que ele consiga se encontrar e seja gordo ou magro não faz diferença, o que importa é que ele continue sendo feliz do jeito que ele é e isso é o que mais importa no final das contas, sabe? Mas, é muito difícil para um gordo pegar e ver esse tipo de coisa porque você é tão bombardeado que muitas vezes você até se pergunta, né? Por que eu fiquei assim? Mas, no final das contas, isso são as outras pessoas magoando a gente, machucando a gente e na internet, infelizmente, isso acontece também. Muito obrigado por assistir, e muito obrigado a gente e se você gostou. Obrigado por assistir.